Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá aqui pra mais um Nerd React, dessa vez rap do Tak... Takameshi, do... Meu Deus, chega a estar do Tak... Takame... Takameshi, Takameshi, né? Do Tokyo Revengers, Lágrimas e Sangue, Nerd Hits, mano, 7 minutos, enfim, salve, salve aí. Vamos escutar essa delícia, não esquece que eu tô reagindo a todo o pack, né? Do Drop Game Over, esse se eu não me engano é o sexto pack já, então galera, confere aí no canal os outros vídeos que vocês vão se arrepender, beleza? Tem vídeo top bagarai. Enfim, dito isso, vamos aqui reagir, né? Bonitamente, botar pra tela de react, não esquece, O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original deles lá, então vão lá também, comentem lá Ah, Rafa Nunes, reace o teu vídeo, hashtag, amete com Deus, né? Quero só ver, hein, mano? Enfim, e mano, quem não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafa Nunes e provavelmente daqui a pouquinho eu vou estar em live também, então é nóis. Então só bora! Já estamos aqui, ó, não esquece, deixa o like, seja inscrito, yeah! Então bora lá, botar o headsetzinho, fazer toda a preparação aqui, né, mano? Se você tá maluco, preparação, 7 minutos, então bora lá. Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? É, pois é, link na descrição. Tá dado o aviso, ó. Só tenho 26 E a minha vida já deu errado Fui eu que fudi com tudo Eu sou um fracassado Tô acostumado a se pisar E me humilhar, dizendo que eu sinto muito Na TV Uma notícia chocante Um carro invade um restaurante Bata várias pessoas no instante O nome de uma das vítimas Eu não acreditei quando eu escutei Rina A única garota que eu amei Caralho! E foi na linha do trem Me empurraram pra morrer Como acontece, eu não sei Quando achei que ia morrer No tempo eu voltei Doze anos no passado Encontrei amigos que há anos não vi A gente queria ser descolado E a nossa esquerda Haja briga Porque a gente Foi se meter com delinquentes Caralho! Que o mande gangue Ao mesmo gangue que no futuro Matou a garota que eu amava Por que que posso reencontrá-la? É que no passado a Rina Ainda tá viva Será que eu posso mudar tudo? Será que eu posso salvar Rina? Acho que a vida me deu Outra chance Rina, eu vou salvar você Vou voltar no tempo Doze anos antes Eu não vou deixar ninguém morrer Então vou fazer de todo o meu alcance Tudo muda Eu sei que na Tóquio eu mantive Até o topo dessa daqui Entre lágrimas e sangue Lágrimas, lágrimas e sangue Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue Então Sempre que eu tocar na mão do irmão Da Rina A viagem no tempo ativa Entre o passado e o futuro Vou salvar todo mundo Virou minha missão Então Na outra Segura minha mão Sempre que eu volto Tá tudo tão diferente Mas errado igual sempre Eu tive que assistir meu amigo Se jogar de um prédio na minha frente Uma faca atravessa minha mão Pode me bater com esse bastão E me pisotear quando eu estiver no chão Não posso mais voltar atrás Acho que eu não sou capaz Mas Não quero ver ninguém morrer Mas Consegui mudar o passado De volta ao futuro Descubro que agora a Rina Sobreviveu E ela me diz que o amor Que a gente viveu Ela nunca esqueceu Surge um carro no estacionamento Aqui no porque é você no volante E acerta um carro com a Rina dentro Ela nas ferradas Meu Deus, quanto sangue Tá tudo pegando fogo Não quero te perder de novo Vendo a garota que eu amo queimar Eu prometo que eu vou te salvar O Draken tá no corredor da morte Eu prometo que eu vou te soltar Já me cansei de chorar E pode avisar Que eu já Sei quem culpar E pode anotar Que saque você vai pagar Ah, ah, ah Caralho, moleque Acho que a vida me deu Outra chance E não vou salvar você Vou voltar no tempo Dos e anos antes Eu não vou deixar ninguém morrer Então vou fazer de tudo ao meu alcance Mano, tô arrepiado, moleque De não poder Eu sei Eu sei Eu sei Na Toca eu manteiu Até o topo dessa gangue É de lágrimas e sangue Lágrimas, lágrimas 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 Lágrimas e sangue Ah, uma nova gangue em torta Uma guerra vai ser iniciada Será que o Bardi é um traidor? É começar a batalha, é tomar contra Valhalla Os membros da minha gangue caídos no chão Não vou só olhar e chorar dessa vez Prometi chegar no topo da tua mãe, então Eu vou esmagar você Todos aqueles no chão Começo a levantar De prata ao fraco como é Ainda tem forças pra lutar Vocês não podem parar Mas que não deixe a morte do Bardi ser em vão Ele tira a própria vida Mas no caso toda tivesse o seu perdão Antes de morrer ele me disse Eu deixo eles nas suas mãos Eu me tornei o capitão Da primeira divisão Mano do céu, cê tá maluco Galera, que rap foi esse, moleque? Pera aí Mano, incrível Não, foi Gabriel Rodrigues, né? Foi Gabriel Rodrigues Cadê? Voz Pedro Alves Mano, que coisa linda Mano do céu Nunca vi o Tokyo Revengers Mas eu quero ver por causa do Takamesh, mano Cê tá maluco Incrível Eu não sei o que vocês acharam Se vocês já assistiram o Tokyo Revengers Mas eu vou começar a maratonar Aí agora, mano Cê tá maluco Enfim, família Primeiramente, não esquece Vai no link na descrição Deixa o like lá Deixa o cara lá no top 1 do YouTube, mano Que eu não só venho Conto com vocês E, mano Muito obrigado quem chegou até aqui Não esquece, né? Deixa o like Se inscreve no canal Que hoje tem livezinha, mano Então se você tá vendo isso aí Logo mais estarei em live, mano Então, muito obrigado Deixa o like Valeu, falou E fui! E fui!